Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente vai lá, eu bato na porta e apresento e vou... Aqui só, chegamos na capa dela e agora é só apertar a campainha. Quer gente botar maquiagem dela? Ela tá na maquiagem. Não, ela tá fazendo maquiagem. Pronto, pessoal. Agora eu tô me arrumando aqui pra gente ir atrás em calça da Linca. Vivo pra Deus e dediquei meu coração a Ele E aceitei viver pertinho dEle E a luz dEle se reflete em mim E agora eu tô indo buscar uma amiga minha, sabe? Ela tá saindo agora da casa de recuperação. É, não, pessoal, tô brincando. Tô indo buscar uma amiga minha que foi ver uns negócios aí E aí a gente vai pra nossa missão impossível! E aí, eu, por favor, bora... Olá, Milena! Mulher não conhece ela, não. Não conhece ela? Não, não convive nem falar. A menina tá aqui, tá formosa. Não, eu não ouvi nem falar. É, sério, tá meio que desinfamada, não tá, não? A gente já chegou aqui e não sabe o que fazer. Vamos a procura. Não sabe o que fazer, a gente não sabe pra onde ir. A gente já chegou no... Vamos perguntar agora se alguém conhece a Nica. Vamos comer nossa galinha primeiro. Mas a gente vai achar pelo menos o rastro. Mas a gente vai achar. Não é, não é, eu? A gente vai ter que ser muito cara de pau. Então, pensando aqui, como é que a gente vai chegar lá? Nossa, gente, é uma viagem, é uma hora e pouco de carro pra chegar aqui e não fazer nada. Se não achar, pelo menos tentou. E a outra vez eu venho e acho. Procuro, procuro e acho. Parece que encontremos algumas informações, gente. Aqui está uma senhorinha. Ajudando. 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 E assim vamos seguindo com os nossos. Com a nossa pesquisa. Com a nossa missão impossível. A missão impossível. Será que vamos encontrar? A gente já tem uma pista. Agora talvez a gente ache a rua da casa dela. A gente já sabe o local. Agora a gente vai atrás de achar a rua. Se a gente achar a rua, tô feio. Estamos prontas. Tô feio, porque o povo da rua vai conhecer ela, né? Com certeza. Bora, agora. Será que vai ficar com a gente assim? Poxa, estão indo até na nossa privacidade. Que nada. Perguntar dele, né? Abra aí, me lembra aí. Alô, vai vir... Não, 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 não. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Ecolar! Tá ali, tá ali! Tá ali a casa, gente! Tá ali, tá ali, tá ali! Agora quem que vai ter coragem de ir lá? Quem que vai querer coragem? Oh! Mas! A gente vai apartar. Acabamos de ver o sorra. Eu sei o número, o número eu sei qual é. Tá ali. Aguarda aí, aguarda aí, tá chegando, tá chegando! Pera, não, é o bag... Como é? Mulher! A menina é capaz de mandar a gente embora? Vai não, vai não, vai? Vai não. Eu acho que essa casa aqui, mulher. Não era perto da... Pergunta não, a menina aqui. Não, vou passar perto... Pera! Oh my God! Achei uma casa da mulher! Gente! Meu Deus! Vocês escutaram? Encontramos! Achei uma casa da mulher! A bendita! A abençoada! E agora? Tu vai lá comigo, né? Eu vou bater, vamos lá, vamos bater! Ai, é ali, mulher! Ai, Elba! Não, mas se os pais dela não gostar que a gente vá lá e bata na porta? Vamos lá. Não, mulher! Tu acho que eu tô com... Agora que eu tô aqui, tu acha que eu tô com coragem de ir lá? Não, não tá, não. Agora que eu tenho coragem mesmo? Não, não vamos lá. Não, mulher, só bater na porta e dizer, olha, eu sou uma... Eu sou brasileira, eu sou fote. Não, pera aí! Ela vai perguntar primeiro assim, Como você que achou o meu adresse? A abdenha. Está desce... Zonda 3 Ok, nós dizemos assim Que a gente veio Vai sair Ai pessoal, chegamos na casa dela E agora é só apertar a campainha Ela está na maquiagem Não, ela está fazendo maquiagem Não, ela está jantando E vai fazer maquiagem para receber a gente O pai dela é super simpático Gente, o pai dela é um amor de gente A missão impossível Deu certo A gente encontrou a casa da Anika A Anika foi encontrada Sim, ai o pai dela Um amor de pessoa Bota aí, bota aí Bota mais O pai dela É um amor de gente Um brasileiro holandês E a mãe também A mãe também Só que a Anika Parece que ela estava comendo alguma coisa assim E aí ela estava no meio de alguma coisa Aí ela disse para a gente voltar daqui a pouco Enquanto isso Enquanto ela se arruma lá A gente vai dar uma comidinha aí Que, né O dia O dia Hoje Está aqui A gente pediu comida Olha a comida Vai Cadê a galinha Gente Eu acho que agora são sete horas E assim Pediu a comida É claro Vai esperar Até que Anika esteja pronta Mas Veio só O filho da galinha Cadê a carne, gente Ela disse que Eu fui a galinha Mas não ganha nem galinha Nem nada Não sei Mas hoje o dia está aqui Tá querendo Acabou, né Já é noite Vamos comer Vamos comer, gente Oi 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 Gente, tudo bem com você E aí, pessoal Nós conseguimos Encontramos A Anika Junto com o pai dela E o Pokémon É claro que não poderia faltar, né Gente Ela ficou Muito bom Ela ficou bem surpresa Da gente achar Que é a casa dela Mas Lógico que a gente não vai falar Onde ela mora Mas super simpático O pai dela Um amor O pai dela Um amor de pessoa Foi super legal Esse dia Gente, todos estão aqui maravilhosos Então A gente ajudou Então Ali a irmã gêmea dela Ali Super simpática Mas pessoal A gente está super cansada Porque a gente Passou muito tempo Procurando ela Desde as 12 horas Desde as 12 horas Mas pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Dá um like Compartilha A gente se vê na próxima vez E ela não está entendendo nada Isso é impossível Beijo de foto Então A gente se vê na próxima vez Agora nós encontramos A Anika Juntamente com o pai dela E a família Beijo Beijo Tchau Até a próxima vez Tchau 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 Chega E ele já foi abrindo a porta Brasileirão 6 e 15 Parece que é um brasileiro Assim Abriu a porta Sem nem Eu vou parar o carro aqui Bora no supermercado Vamos